Fala galera do meu canal, estou aqui para mais uma gravação do desafio do travessão E hoje o desafio do travessão é um desafio polêmico O desafio que vocês mais pediram, já sabe né Hoje é dia de revanche E sabe quem eu trouxe para desafiar hoje? Mais uma vez, a última eu perdi Mas dessa vez eu trouxe até o meu uniforme da sorte Então hoje eu trouxe ninguém mais, ninguém menos Para hoje eu empato esse negócio Vamos sair daqui no 1x1 Trouxe para cá, chega para cá meu parceiro Heli Davinci Que cansaço que é esse, pô Mandei duas voltas na quadra Eu acho que essas duas voltas na quadra aí já é de Ah, eu perdi porque eu estava cansado Porque hoje não vai ter conversa não Vou ganhar porque eu estava cansado E eles que vão reparar isso Você tem alguma coisa para falar daquela vitória do último vídeo aí? Ah, eu acho que eu ganhei sem querer ganhar mano Nem dei o meu máximo Não deu o máximo, mas hoje então vai ficar parado no bailão Começa agora a revanche do desafio do travessão Então é isso galera, vamos lá para o primeiro Você já conhece o desafio do travessão Não preciso explicar a regra Hoje vai ser diferente Vamos tirar o pá ou o ímpar Para ver quem vai começar Em pá Dois é pá, ele ganhou Ele dá 20 e começa Vamos para a primeira Olha, são quatro rodadas Vamos lá Aí ó, para vocês O meu chute é só para esquentar Não É, não foi igual da última vez não né Da última vez o primeiro chute já acertou né Não, porque é diferente né Hoje está tranquilo Aí então, sei lá, quem faz com o chute dele Oi, não vai tirar não, vai chutar meu celular Tá bom, até agora eu estou tranquilo né Eita, eita Começou A pressão que ela voltou rapaz Começou com esse negócio Já vou começar aqui ó Puta vida A primeira é só para sentir o pé Gol Que merda Você gelou Você gelou nessa Gelou nessa É só mais essa aí que eu vou ficar tranquilo Pode colocar uma musiquinha tá Não entendi, não foi nada Ih, não vou ter uma porrada a mais Tá gravando isso? Opa, vai para lá Vai para lá rapaz Vai para lá rapaz Ah não Aí não, você está na tira É porque eu estou querendo te machucar não Como é que eu posso perder assim? Ai eu estou muito ruim Agora é você que começa né padre Eu começo agora Então vamos para a segunda rodada Primeira rodada né É Davi te ver se é a primeira rodada Isso Ih, ih, ih Você ganhou? Você errou E aí, não? Lógico que não, está doido Você viu isso? Está doidão É essa aí que você veio? É essa aí que já era, já vai ser eliminada Olha a pressão A pressão psicológica Ih, errou também Não vai acertar mais nenhuma Nenhuma Três Já está na bolada Tá bom, cinco pontos Não consegue né? Quatro Tá bom, vamos para a terceira rodada Vamos para a terceira rodada Terceira rodada Apaga na segunda Vou ganhar essa aqui também eu acho Não 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 Nossa, cagou Cagou na calça Para Para Não Não Nossa, os caras cagam demais É, agora que coisa Sério Ih, vai errar tudo Vou até pegar a água de novo Vamos lá que eu vou Essa é a terceira rodada Ele já bateu as dele E eu vou empatar esse jogo agora Vamos ver Agora Vou trocar até Vou começar aqui ó Sem choro e nem vela, tá? Errou Ih, já está acalhando Não, está tranquilo Falta 3 Está tranquilo Está tranquilo Erro fin Muito leve Ela tem que bater devagar Ai, me ensinando Me ensinando Sempre parece que os caras comem bola E não sabem porque sabem quem Eu vou aqui agora Erro rude Ih, a última tentativa Vai empatar Ganha essa aí, só para o jogo não ficar sem graça Nossa, velho Eu quero fazer isso aqui no meu canal Ganha essa daí, só para o jogo não ficar sem graça Que merda Ih, foi ruim Deu ruim pra você Última rodada É isso, mano Vou falar com você, mano Tem cabeça de dieta É a última vez que você vê no meu canal Ô Tá moral Quarta rodada Um empate E eu ganhei duas Já ganhei, né mano? Não, e se eu ganhar essa aqui? Vai ter mais uma Depende de quantas vezes que eu vou acertar Que agora eu vou acertar três Vou acertar três Vamos ver se você é brava Eu acertei duas só, né? Uma e meia Última rodada então Vamos para a quarta e última rodada E eu começo Fala família, estamos aqui No canal do JTB TURN DOWN Tá ligado, né? Que agora começou o bagulho, tá? Ih tio Começou o bagulho, né? Ah, acerta aí, mas Tá aí Lembrando que eu preciso de uma na trave Para empatar Tá ligado? Essa aqui é a levinha, né? Vamos lá Ih, foi leve demais Tá certo Leve demais Pode colocar a musiquinha porque é agora, tá? Vai empatar Se eu acertar Na travessão Se eu acertar na travessão eu estarei ganhando Mas faltam as suas quatro ainda Falta Se eu acertar na trave eu já empate, tá certo? É rock Tô ganhando, né? Tá ganhando Tô ganhando, vou jogar isso aqui, né? Tá ganhando Só para ver se eu ganho mais Só para ver se eu ganho mais O que vai fazer graça é humilhar Detalhe Tá sem acertar Eu não coloco no vídeo Já tô lutando Tá sem acertar Tá sem acertar É isso então Mais um desafio de travessão Concluído com sucesso Bom, o sucesso depende para quem, né? Porque eu perdi mais uma vez Não vou trazer esse cara aqui mais Olha o que Mas é bom, né? Como é revanche Vamos ressaltar aqui no vídeo que é papo, hein? A outra lá que a gente jogou, você lembra que eu ganhei? Certo A gente decidiu jogar uma peladinha e pá Sim, sim Ô, o visto tomou logo a caneta de letra, né? Vem babando, senhor Não, eu... Eu vou falar com esse negócio Eu lembro dessa caneta Todo lugar que eu vou, eu lembro dessa Foi sem querer, mano Nem joga o bola Foi sem querer, mano Sem querer Sem querer Mas é isso então, família Quero agradecer aqui, ó Pessoal do Baile da Diretoria Que deu esse bonezão aí, ó Para a gente gravar Patrocinou esse bonezão Pessoal do Tapes que fortaleceu Esse uniforme Para a gente gravar aqui também E agradecer meu parceiro da Vinci A gente tá lá treinando, ó A gente tá lá treinando Que eu não sei onde que eu vou arrumar Melhor de 5 Que é melhor de 3 ou já Né? Mas então é isso Pega lá Mas então é isso Aqui finalizo mais um videozão Se inscreva no canal, velho Quer dizer que tem mais Filme isso aí, filme isso aí Isso aqui, ó Vai, Desmoe Não vai dar certo Essa não vai dar certo Essa não vai dar certo Essa não vai dar certo Quem faz essa pose aí? Quem faz? Messi É o Messi É o Messi É o Messi que faz essa pose Olha, você tem que dar certo Então vamos ver, vamos ver Pum Foi muito Nossa, você olha lá Amanhã? Já vai Já peguei amanhã Aonde você vai tocar amanhã? Vou pra Santa Catarina Santa Catarina Ela vai tocar essa bola Foi lá em Santa Catarina Você vai encontrar ela Foi lá, né? Então é isso Finalizando mais um video Se inscreva no canal Ative o sininho Que é tudo nosso Mas quando eu penso nelas Muitos sentimentos envolvem Elas não cansam de descer Elas não cantam Elas não...